oi tudo bem bom dia boa tarde boa noite pra vocês então eu não fiz a live né porque desde ontem está passando o tufão né e agora mesmo ele está aqui onde eu moro e eu vou mostrar um pouquinho pra você está logicamente lá fora tá escuro né aqui à noite vocês vão conseguir pra ver praticamente nada mas dá pra ouvir pelo barulho também assustador bom tá bem escuro lá fora né lógico tá à noite né e não tem iluminação então não dá pra ver praticamente nada mas tenta ouvir o barulho nossa balançando tudo aqui é é depois vocês vão ver pelo noticiário né aí no brasil eu acho que com certeza mostra não só no brasil em outros países também mostra como é que está aqui né eu tô fã hoje está bem forte então é isso é um eu desejo pra vocês um ótimo domingo e até beijos tchau fica com deus